É meus amigos, hoje vamos fazer aqui mais um grande duelo entre duas caixas de som incríveis e com ótimo custo-benefício vendendo aqui diretamente no Brasil, né? Pra você que gosta de comprar só de produtos aqui no Brasil, temos aqui, apresento pra vocês, duas caixas de som que digamos que quase a mesma faixa de preço, porém a caixa de som da Dunks, que é a DS-10, é mais barata. Será que ela é melhor? Será que ela vai ganhar não só no preço, mas vai ganhar na fidelidade de áudio? Ou a Aiva Bombox Plus, a inspiração aí na JBL Bombox 3, vai levar a melhor aí na fidelidade de áudio por ser um pouquinho mais cara? A gente vai descobrir. Vai ser um duelo bem interessante pra gente fazer aqui, beleza? Já sabe, todo mundo, deixa o like, vídeo exclusivo que você vê somente aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra você ficar por dentro todos os dias, assim quando eu postar um vídeo novo aqui no canal e novidades e vídeos exclusivos assim como esse, beleza? Vamos lá enquanto você faz isso, se quiser também já arriscar um palpite aqui embaixo, falando qual que você acha que vai levar a melhor nesse duelo, fique à vontade. Roda a vinheta! Sem muitas delongas, sem muita enrolação, a Aiva Bombox Plus nessa lateral e nesta outra lateral temos aqui a Dunks DS10. 100W de potência contra 200W de potência. É... Sei não, hein? Bom, links para a compra vai estar aqui na descrição, né? Caso você queira adquirir uma pra você, lojas confiáveis pra você estar adquirindo a sua, onde você vai ter total segurança de comprar e receber aí na sua casa. Combinado? Tem os grupos de oferta do canal, onde eu compartilho as melhores promoções diariamente e cupons de desconto. Quer economizar? Quer pagar mais barato? Dentre outros produtos, como caixas de som, entre nos grupos de oferta. Tudo aqui abaixo do Telegram e do WhatsApp. E tá rolando a rifinha do momento. Vai que você pode ser o próximo ganhador. Galera, não tem como ficar de fora. É poucos centavos cada cota. Se você não quiser o prêmio, você pode pegar o valor no Pix, né? Se estiver precisando de uma graninha extra. E o canal é pé quente, sempre tem ganhador aqui por minha indicação. Vai que você pode ser o próximo. Boa sorte a todos. Seguinte, galera. Dunks. Custa ali na faixa entre R$1.000, R$950, R$1.200. Vai depender da data que você está assistindo. E também cupons de desconto. Tudo isso aí vai influenciar. Na caixa de som da Aiva, você consegue encontrar na faixa entre R$1.500, R$1.450, dependendo da promoção muito boa e cupons de desconto, a R$1.800. A Aiva Boombox Plus, segunda marca, 200 watts de potência RMS. Certificação IPX5, né? Contra respingos de água. Luzes RGB nas laterais. Bateria que, segunda marca, até 30 horas de duração. Muito difícil chegar a esse tempo aí que a marca fala, mas, enfim. Já no volume máximo, a marca já é mais coerente. Diferente, falando que pode entregar até 3 horas no volume máximo, né? Com as luzes RGB desligadas. Além de tudo, temos entrada USB para pendrive e cartão de memória. Ponto super positivo dessa caixa. Função trocar de passos, para quem armazena músicas e utiliza pendrive, né? Não vai ser para todos que vai ser um grande benefício, mas para alguns sim. E o aplicativo, para quem usa Bluetooth, né? É um ponto super positivo. Através de lá, você tem os equalizadores. E também tem a customização, né? Dos equalizadores pé definidos, reforço de grave e também das luzes RGB nas laterais que ela tem a oferecer. A Bluetooth 5.3, nesta caixa, o que mais que ela tem aqui? Função TWS. É uma alça de transporte aqui que você leva como se fosse a Bombox 3, né? A inspiração total na Bombox 3. E, na questão do seu material, tem bom acabamento sim. Só a alça de transporte aqui, que dependendo do jeito que você pegar, a risca é muito fácil. Então, você tem que ter cuidado para não ficar com aquele aspecto de velho tão rápido, né? Na Dunks, uma caixa de som extremamente robusta. Eu costumo dizer que essa daqui é como se fosse uma... Para quem conhece, né? A caixa de som é uma questão de core em Mochon Boom. Porém, mais encorpada, com mais potência e com mais força no grave e subgrave. Reforço de grave, né? Ela também tem a certificação à prova d'água. É uma caixa de som que tem boas conexões. Aqui na parte de trás, também, ela tem entrada USB e auxiliar, sem contar com a entrada de conexão... A entrada não, de áudio, né? De conexão Bluetooth 5.3, também. Segundo a marca, são 100 watts de potência. Reforço de grave. O que mais que ela tem aqui que eu posso falar para vocês? Bateria, que pode passar aí até de 12 horas. Vai ser de acordo com o seu uso, o tipo de música. Isso tudo vai influenciar, né? O que mais que ela tem aqui que eu posso falar para vocês? Radiadores passivos, dois tweeters e dois woofers emborrachados aqui na parte da frente para entregar uma melhor extensão no grave. Na Aiva, ela conta com um subwoofer, dois midi e dois tweeters. E... é, basicamente é isso. Lembrando que pode ficar alguma coisa aí que vai ficar para trás, pois aqui eu vou falar somente as principais características. Se você quiser saber mais detalhe, vá na análise completa, onde eu falo detalhadamente sobre cada modelo. Vamos fazer o comparativo de áudio e ver qual que vai sair a melhor nesse duelo. Não sei o que vai dar, vamos ver aí. A gente vai fazer o duelo junto aí. A gente só sabe, de fato, quando coloca lado a lado, galera. Por isso que é importantíssimo esses comparativos. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? Dá trabalho de fazer esses vídeos. E isso tudo aí são por vocês. Vamos lá, então. A gente vai alterando entre uma e outra. 50, 70 até chegar em 100% do volume. Lembrando que as duas vão estar aí no modo reforço de grave ativado, que é o modo X-Best. Vamos lá, então. Começando os testes com a caixa de sonda Aiva. 50% cujo som aí. Muito bem, pessoal. 50% do volume na Aiva Bombox Plus. Olha, saindo bem. Passando para a Dunks. 50% do volume. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. É, já deu para sentir a diferença aqui no subgrave. Olha, profusidade do grave também. 50% do volume, meus amigos. 50% do volume, meus amigos. Nossa. Eita, doido. Passando para a Dunks. Passando para a Aiva. As duas estão com um bom grave, mas... A Dunks está saindo bem melhor. Sinta, passando aqui para a Dunks. Olha só. A Dunks está saindo bem melhor. Olha só. Aiva! 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 Amejando aqui agora 70% DUNKS 70% DUNKS 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 Trocando de música Profundo de arco de braço Aumentando pra 100% Aiva, 100% do volume Dunks Aumentando pra 100% Aumentando pra 100% Ela é incrível Aiva! Aumentando pra 100% 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 Tchau.